Mato Alto, proliferação de insetos, sujeira e incômodo. Mais uma vez, José Antônio, morador da rua José Trindade Bento, bairro Santa Cruz, em Caratinga, passa por problemas. Os fundos da residência dele tem proximidade com o lote da Copasa, situado na rua Quirino Eugênio. E conforme registrado em imagens pelo Supercanal, o Mato Alto está cobrindo até mesmo um pequeno imóvel no local. No dia 1º de março, nossa equipe exibiu matéria relatando o problema. Ainda conforme mostrado, no dia 6 de março, equipe da Copasa esteve no local fazendo as limpezas devidas. De acordo com o senhor José, desde então, a Copasa não voltou ao local para fazer a limpeza do lote. Isso não deixa o mato crescer direto. E aí os insetos vêm aparecendo, vêm tentando e fica só complicado. A dengue é um rato, é uma cobra, não tem outro, porque o mato está só crescendo, só sujando. Segundo o morador, o problema foi repassado à companhia inúmeras vezes, mas nenhuma solução foi apresentada. Eu ligo, vou lá, reclamo lá, a menina fala que não tem previsão. O que está faltando é um monte de obra. Frente à situação, o senhor José solicita limpeza emergencial no lote. Procurar limpar isso aí, porque vai ser a ajuda. A equipe de jornalismo do Super Canal entrou em contato com a assessoria de comunicação da Copasa, cobrando um parecer frente ao caso. Nesta terça-feira, conforme acompanhado por nossa equipe, funcionários da companhia estiveram no local fazendo a capina do lote, levando aos moradores comodidade, tranquilidade e conforto, tendo em vista a diminuição de insetos provocados pelo mato alto, entre outros transtornos.